Olá a todos, uma boa tarde. Sou o professor Felipe Bertelli, atuo no curso de mestrado Engenharia Mecânica pela Universidade de Santa Cecília e serei o mediador dessa primeira palestra agora da tarde com o professor Tiago Cusso. Então vou fazer uma breve apresentação do professor e logo na sequência ele fará a sua apresentação. Tudo bem, professor Tiago? Então o professor Tiago é mestre em Engenharia Mecânica e doutor em Tribologia pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade do Porto. Também fez o estágio de pós-doutorado em Tribologia Aplicada a Motores de Combustão Interna pela Escola Politécnica da USP e também atua desde 2016 como professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Já atuou como pesquisador no Departamento de Tribologia do Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, o INERG, de Portugal, por seis anos e também participou como pesquisador de grupos de pesquisa na Universidade de Luleia, na Suécia, e também na SKF, na Holanda, com foco na análise de graxas lubrificantes. E atua já há 13 anos com pesquisa associada à lubrificação de elementos de máquina e nos últimos anos, nesses últimos anos, né, nos últimos cinco anos, tem coordenado também projetos na área de lubrificação em parceria com a indústria e com foco em transferência de tecnologia. Então, professor professor, doutor Tiago Cusso, fique à vontade aí para sua apresentação e ao final dela eu retorno para nossas perguntas, né, as perguntas, lembrando a todo mundo que façam suas perguntas na aba de perguntas que serão votadas também para serem eleitas as principais. Obrigado, professor. professor. Perfeito, muito obrigado pela apresentação, Felipe. Então, meu nome é Tiago Cusso, como foi apresentado, e eu vou apresentar aqui um trabalho que é intitulado desenvolvimento de um procedimento experimental para definir os requisitos mínimos para se selecionar graxas e modificadores de atrito, né. Isso aqui é um trabalho feito por vários colaboradores da UTF-PR, né, onde eu estou como professor e vários colaboradores da Vale, visto que esse trabalho está inserido no cátedra da roda-trilho, que é financiado, então, pela Vale. Primeiro, eu vou contextualizar essa parte da lubrificação. Basicamente, o que nós temos, né, o processo de coleta de graxa, ele se dá quando a roda passa aqui por um sensor, esse sensor ativa a bomba que vai bombear a graxa para essa régua lubrificadora e a flange da roda vai passar por aqui, coletar essa graxa e carrear ao longo do trilho, da maneira que está sendo mostrado aqui nesse vídeo, que exemplifica o processo, né. Então, aqui seria a graxa saindo da régua lubrificadora, a flange coletando, né, a flange da roda coletando essa graxa e carreando ao longo do trilho. Nesse processo, existem dois outputs que são indesejados, né, um deles é a graxa poder ser ejetada, tanto para a parte inferior do vagão, quanto para os elementos adjacentes, devido à força centrípeda aqui, a aceleração dessa roda, ou a graxa sendo ejetada para o solo aqui, devido à dinâmica do contato entre a roda e o trilho. Este segundo fenômeno indesejado, ele é medido de maneira muito simples, né, basicamente pela pesagem da graxa que é expelida para o solo. Isso aqui é feito sempre em conjunto com medição de retentividade e aí, obviamente, os parâmetros que se coloca como input no lubrificador, na bomba lubrificadora, é aquele que garante maior carreamento com menores perdas. Isso também é feito em laboratório, tem uma imagem do laboratório da Universidade de Sheffield, né, coordenada pelo professor Roger Lewis, onde eles conseguem fazer essa medição em laboratório, porém com baixas velocidades, né, talvez 10 a 100 vezes menor do que acontece em campo. Este outro fenômeno aqui, né, a graxa ser ejetada ali para os elementos adjacentes e vagão, é muito mais difícil de medir em campo. Agora, em laboratório, o habitual é você ter um elemento rodando com uma aceleração conhecida e verificar a velocidade na qual a graxa é ejetada. E, além desses dois fenômenos indesejados, né, os fenômenos desejados da lubrificação, obviamente, você tem um carreamento muito longo e aí essa graxa que for carreada no trilho é segurar um baixo atrito e um baixo desgaste na interface roda-trilho. Só que, apesar de a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer, hoje a gente não consegue responder o que faz a graxa ser ejetada, o que faz a graxa ser carreada por uma longa distância, o que faz ela segurar um baixo atrito ou assegurar um baixo desgaste. E isso, por um lado, é quase que um contrassenso, né, que quando a gente procura lubrificação de canto de bitola no Google ou no Google Scholar, né, que daí aqui procura-se só por artigos acadêmicos, nós temos milhares, né, nesse caso aqui milhões, de documentos sobre o assunto. E, apesar de ter milhões de documentos sobre o assunto, nós não temos uma resposta para nenhuma daquelas quatro questões apresentadas ali, pelo menos não uma que seja sedimentada e aceita aí a nível global. E por que que isso acontece, né? Existe uma receita metodológica que é usada mundialmente para desenvolvimento de produto. Então, se nós estivermos falando de um lubrificante, o desenvolvimento, obviamente, ele parte de um estudo teórico, de uma formulação, medição de propriedades, ensaios de laboratório e você vai escalando aqui os ensaios, né, para ficar cada vez mais parecido até os ensaios de campo. Aqui você tem um nível de abstração muito maior nesse tipo de ensaio, né, mas um custo muito mais baixo aqui, muito mais alto. Obviamente que o ensaio de campo é necessário para a validação de qualquer resultado, porém ele é muito caro e demorado, né, para você medir o desgaste de um trigo, de uma roda, você precisa estar operando ali com uma graxa diferente por muito tempo e aí se você for querer, por exemplo, comparar cinco ou seis alternativas de mercado, você vai passar um ano em teste na sua ferrovia. Por isso que é muito importante seguir essa cadeia. Agora, o que que acontece quando a gente analisa, né, essas 20 mil literaturas praticamente aqui? A gente observa que tem um gap muito grande. Por algum motivo que eu desconheço, a pesquisa na parte de ferrovias associadas à lubrificação, quer seja por graxa ou por modificadores de atrito, ela pulou essa primeira etapa, né, e ela sempre focou muito em hierarquizar produtos. Então, qual produto tem a maior retentividade no ensaio disco-disco? Que tem o menor desgaste? E aí existem alguns ensaios em escalas maiores, verificando a mesma coisa e muitos ensaios, né, citaram o TTCI antes e ensaios de campo também, fazendo essa avaliação. Agora, isso, fazer essa etapa sem essa, daqui a cinco anos, em vez de ter 22 mil artigos publicados sobre o assunto, a gente vai ter 40, mas vai continuar sem saber diretrizes, né, que nos permitam selecionar o modificador de atrito ao lubrificante, porque a gente sabe que o lubrificante comercial A foi melhor do que o B. E existem várias diferenças entre eles. Agora, qual que fez ele ser melhor, né? Para conseguir saber isso, é necessário incorporar essa parte inicial aqui nas pesquisas. Dito isso, o objetivo desse trabalho que eu vou apresentar é relacionar, então, a formulação e as propriedades com o desempenho, né, tanto a nível laboratorial, quanto em escala, quanto em campo. E, ao fazer isso, tem-se o objetivo mais relevante, que é, então, definir uma lista de requisitos mínimos para que as concessionárias de ferrovias possam fazer, então, uma seleção das graxas e dos modificadores de atrito, com um embasamento teórico adequado, tá? E como que eu chego nesses dois objetivos, né? Obviamente, a gente tem um conhecimento teórico grande no nosso grupo de pesquisa aqui, e aí, associado a empresas parceiras que estão trabalhando com a parte de formulação, a gente está fazendo, por exemplo, para graxas, né? Graxas em que a gente mantém o mesmo pacote de aditivos, o mesmo espessante, porém varia três viscosidades. Uma muito baixa, uma média e uma alta. Assim, a gente vai entender o efeito da viscosidade. Depois, a gente mantém tudo igual e varia o espessante. Mantém tudo igual e utiliza só bisulfeto de molibdênio como aditivo sólido, ou só grafite. Então, esse tipo, né, de estudo está sendo realizado, e aí, para essas graxas com formulação conhecidas, né, que estão sendo formuladas aí de acordo com as nossas sugestões, a gente avalia as propriedades, verifica essas propriedades esperadas, que elas estão condizentes ao processo de formulação. Então, a gente faz os ensaios de laboratório e sempre tem uma retroalimentação, né? Se o ensaio está dando um resultado esperado em função de uma propriedade, em função da formulação, e aí a gente segue, basicamente, a cadeia, que é a cadeia utilizada mundialmente. Hoje, na UTF-PR, então, a gente tem todos esses equipamentos mostrados aqui, esse que seria um ensaio em escala, né, sendo construído, que a gente tem 4 metros e meio de via, por exemplo, que já está em fase final aí de desenvolvimento. Quando eu menciono relacionar a formulação de propriedades com desempenho, né, sempre que eu falo em desempenho, agora focado para graxas lubrificantes, que eu vou apresentar aqui para frente, eu estou falando em atrito, né, a gente quer um baixo atrito, quer um baixo desgaste, baixa propagação de trincas, que a velocidade de ejeção, a velocidade que a graxa ejetada ali, por exemplo, para a parte inferior do vagão, seja alta, ou seja, ela não seja ejetada com facilidade, e que a retentividade com a arreamento seja o mais alto possível. Então, isso é o que a gente define como desempenho. Antes eu vou apresentar os... Primeiro, assim, agora, como que... Como que a gente obtém, né, esses cinco outputs, esses cinco... Essas cinco saídas aí desejadas em função de formulação e propriedades. Primeiro, a gente tem que entender quais as características do contato, quais as condições de operação. Então, a gente sabe que entre a flange e o canto de bitola, a gente tem um escorregamento puro, com uma velocidade variando, uma pressão de contato variando, uma área de contato que, obviamente, varia, né, se a pressão varia, nessas ordens de grandeza que estão apresentadas. A gente sabe que se a gente coletar um trilho de uma região lubrificada, e a gente sabe que a gente fez isso, a Vale cortou um trilho de uma região lubrificada para a gente fazer uma avaliação, a gente observa os fenômenos de desgaste por deslizamento, que são deformação, adesão, corrosão, abrasão, muitas trincas superficiais, né, os headchecks. A gente observou graxa dentro das trincas, por exemplo. E aí, entendendo o contato, entendendo os mecanismos de desgaste, a gente tenta reproduzir, então, esses fenômenos e essas condições. Como que nós entendemos que é a melhor maneira de fazer isso? Essa primeira parte aqui, né, de usar os mesmos inputs de velocidade, pressão, área, e obter os mesmos mecanismos de desgaste, de deformação, adesão, corrosão, abrasão, a gente verifica que é possível fazer com um ensaio chamado pino disco. Cara, que nada mais é do que um disco rotativo, e eu vou mostrar essa imagem aqui, então, o disco, ele está rodando, é como se fosse a roda passando, e do trilho, a gente tira um pino, que é o elemento estático, e a gente tem um contato que simula essa situação. Para verificar o efeito que a graxa tem na propagação das trincas, a gente utiliza o experimento disco disco, que ele é muito utilizado para isso, que é fácil você formar trincas aqui, fazendo uma ciclagem a seco antes de incorporar o lubrificante, e ao incorporar o lubrificante, ver como que ele está propagando essa trinca. Então, os resultados que eu vou apresentar são resultados daqui para frente, que utilizaram todos esses equipamentos aí, para entregar aquelas cinco respostas ali. Antes de apresentar os resultados, eu vou apresentar um pouco da teoria básica sobre lubrificação por graxa, para que todos tenham um entendimento melhor dos resultados obtidos. Então, existe um fenômeno chamado espessura de filme lubrificante. E essa espessura de filme lubrificante, ela aumenta de maneira proporcional aqui, com a viscosidade e a velocidade, e de maneira inversamente proporcional à carga. Essa curva pode ser divisiva em três partes, eu vou mostrar essas três figurinhas aqui, e eu vou fazer uma correlação aqui, com uma pessoa que está dirigindo um carro e passa por uma poça d'água. Se você está dirigindo um carro bem devagar, imagina que a parte de cima aqui é o pneu do seu carro, e aqui embaixo é o asfalto. Cara, se você está devagar, você passa pela poça d'água e não acontece nada. Se você está muito rápido, a letra U, seria a velocidade, o pneu separa completamente das superfícies do asfalto, que é o fenômeno de acoplanar. E isso é o que acontece com a lubrificação também. Se você aumenta ou a viscosidade ou a velocidade, você aumenta esse H, você separa as superfícies. E quais as consequências de conseguir isso? As consequências são bastante lógicas. Se as superfícies não estão em contato, o seu atrito é muito baixo, porque aqui você está se exalhando apenas o óleo lubrificante. Se a viscosidade é mais baixa, ou esse parâmetro inteiro é mais baixo, você vai ter um contato metálico. E ao ter o contato entre as duas peças de metal, você vai ter, obviamente, um atrito mais alto. E a mesma coisa acontece com o desgaste. Essa letra K aqui representa o desgaste. Você vai ter um desgaste elevado se você não tiver uma separação de filme, e um desgaste baixo se você tiver uma separação de filme. Agora, qual que é o problema? O problema é que Graxa não respeita essa teoria. A Graxa, ao invés de ter um comportamento que é linear, pelo menos nessa escala logarítmica aqui, ela tem um comportamento em V. Só um momento. Ela tem esse comportamento aqui, que é em V, em que a partir de um determinado momento, em vez da espessura de um lubrificante continuar baixando, ela volta a aumentar. E quais as consequências disso, tanto em atrito quanto em desgaste, é que quando ela volta a aumentar, se a gente olhar para essa curva azul aqui, como ela aumenta, eu volto a ter uma espessura, e aí o atrito volta a ser baixo, e o desgaste volta a ser baixo. A questão é que diferentes Graxas, de diferentes peçantes, têm diferentes comportamentos. E outra coisa é que essa regra que eu mostrei agora não é sempre que se reproduz. Se a gente prestar atenção só para a linha preta e vermelha, que uma representa uma graxa de lítio com óleo mineral, outra uma graxa de cálcio com óleo mineral, que são as mais utilizadas em ferrovias, a gente nota que a graxa de cálcio, apesar de gerar um filme bem espesso, esse filme aqui, ele é um filme formado por cálcio, e não pelo óleo base da graxa. E é muito difícil cisalhar o cálcio que é usado na graxa, logo o atrito fica alto. Mas por ser difícil cisalhar, você não consegue tirar ele daqui, ou seja, ele protege muito bem a superfície e desgaste muito baixo. E com a graxa de lítio que nós temos, é exatamente o contrário. Agora, em relação à propagação de trinca, nós sabemos também que existe o efeito hidráulico, que um fluido entra numa trinca e aí ele acaba propagando e acelerando, a propagação da trinca. E em 2020, Biazon verificou que essa propagação é ainda mais acelerada quando o espessante entra no contato, o espessante entrando na trinca. E foi verificado que, entre uma graxa de lítio cálcio, que foram testadas, as graxas de cálcio, por terem mais facilidade de ficar aqui na região do contato, tem mais facilidade também de entrar na trinca, e após entrar, vão gerar um desgaste maior do que as graxas de lítio. Então, dada essa teoria, eu vou apresentar agora os nossos resultados em termos de atrito, desgaste, propagação de trinca, retentividade e velocidade de ejeção. O que nós temos aqui? Então, é um ensaio pino sobre disco, que representa o contato ali entre a flange da roda e o canto de bitola. No eixo Y, nós temos o coeficiente de atrito, e no eixo X, temos a viscosidade na temperatura que foi feita em saio. Eu quero que vocês olhem primeiro para essas esferas aqui, as azuis e as verdes. As azuis e as verdes foram as graxas que nós formulamos, em parceria com a moligrafite. As graxas azuis, elas foram feitas com o espessante de cálcio, e as graxas verdes com o espessante de lítio. A formulação entre essas duas graxas, por exemplo, é idêntica. Elas têm o mesmo óleo base, que é um óleo base com uma viscosidade de 50 centoestopes a 40 graus, o mesmo pacote aditivos, que é um pacote estado da arte, que tem o seu feito de molibdênio, grafite e demais aditivos. Então, a única alteração entre esses dois é o espessante. Quando a gente anda no eixo X, entre essas duas verdes, é tudo igual. O que muda é que aqui o óleo base é um óleo base com uma viscosidade de 200 centoestopes em vez de 50. Então, com essas graxas formuladas e conhecidas, a gente consegue interpretar e isolar o efeito tanto do espessante quanto da viscosidade. Comparando com essas outras três graxas comerciais, a gente consegue entender o efeito de outras características, como, por exemplo, o pacote de aditivos e outros tipos de espessante. Essa amarela, por exemplo, que é uma graxa biodegradável com um espessante inorgânico. Então, agora, o que a gente interpreta aqui nesse resultado? Primeiro, a gente observa que todas as graxas de lítio tiveram um coeficiente de atrito menor que as graxas de cálcio. Depois, que nessa região 1, as graxas começam a ter um valor muito parecido, que é o que eu apresentei na teoria anterior. E nessa região 2, a diferença é um pouco maior e a graxa de cálcio tem um atrito maior que a graxa de lítio. Ou seja, isso que a gente verificou já estava definido na literatura, porém, não numa literatura associada à lubrificação ferroviária, mas uma literatura simplesmente associada à lubrificação de um modo geral. Aqui é um gráfico similar, porém, aqui a gente estava olhando o desgaste, ou seja, a perda de massa. Você faz aquele ensaio que eu mencionei pelo disco e você mede a massa do pino do disco antes e depois do ensaio você sabe quanto perdeu de massa. Aqui, então, esse eixo apresentando desgaste em miligramas e aqui, novamente, a viscosidade. O que nós observamos agora é que a graxa de lítio apresenta um desgaste maior, algo que é indesejado, e a graxa de cálcio um desgaste menor. Além disso, a gente observa que o desgaste vai diminuindo quando a viscosidade aumenta e que na região 1 eles são todos mais parecidos, exceto esse cara aqui que fugiu bastante, que teve uma variação muito grande das medições, que na realidade precisa ser refeito, reestudado. E na região 2, que é a região dominada pelo espessante, a gente tem o que era previsto também, que é uma graxa de lítio, apresentar um desgaste maior que uma graxa de cálcio. Então, observe que a graxa de cálcio tem uma mudança muito pequena, ela praticamente fica constante, porque ela forma aquele filme muito resistente, esse filme depois ele fica ali garantindo a proteção do trilho. Já a graxa de lítio, como ela não consegue essa proteção, a proteção ocorre só quando você tem um óleo mais viscoso ali, ajudando na formação do filme. Agora eu mudei o ensaio, em vez de ser ensaio pino sobre disco, eu tenho o ensaio disco sobre disco, e eu estou analisando agora a perda de massa por propagação de trinca. Então, nesse ensaio primeiro, usando o equipamento disco sobre disco, gerou-se trincas, qualificou essas trincas, e se colocou o lubrificante, viu como a adição de lubrificante faz a aceleração da perda de massa. E aí o que a gente observa é que, de novo, nessa região aqui de maior espessura de filme lubrificante, os comportamentos são todos muito similares, e quando a gente vem para essa região de menor espessura de filme lubrificante, a graxa de cálcio tem mais facilidade de entrar no contato, ou também tem mais facilidade de entrar nas trincas, e acaba fazendo a propagação dessa trinca. Agora, um resultado que é muito utilizado, tanto para modificador de atrito, quanto para graxa, é o ensaio de retentividade, que é um ensaio que você correlaciona um ensaio de laboratório com o carreamento que você observa em campo. Esse ensaio é feito de maneira bem simples, a gente começa com os dois discos do equipamento disco-disco rodando, sem introduzir o lubrificante para um determinado período, e aí você introduz o lubrificante. Ao introduzir o lubrificante, o atrito cai na hora. E aí depois você espera um tempo para ver quantos ciclos que se passam até o atrito voltar ao valor inicial, ao valor antes da aplicação do lubrificante. E aqui a gente tem só um exemplo para duas graxas, uma graxa de viscosidade média e uma de viscosidade alta, para mostrar a diferença. Quando eu mostro todas as graxas, essas mesmas que nós estamos avaliando, aqui a gente tem um resultado bem diferente do que a gente tinha observado até então, onde o espessante, ele teve um papel fundamental nos resultados. Aqui, independentemente de ser cálcio ou lítio, o que a gente observou é que a retentividade, ela depende mesmo da viscosidade. Uma viscosidade alta, a gente tem uma alta retentividade, portanto um alto carreamento. Essa graxa comercial teve um carreamento mais alto que essa aqui, apesar da menor viscosidade, é interessante porque a gente sabe que a diferença entre elas aqui é o pacote de aditivos, além da viscosidade. Então, isso significa que essa graxa com pacote de aditivos um pouco diferente pode ter um carreamento ainda melhor. E quanto maior o carreamento, menos são os lubrificadores que a gente precisa ter na via. O último dos resultados, a tal da velocidade de ejeção, que é para a gente prever quanto de graxa que a gente vai perder quando a roda passa aqui pelo trilho. Então, a roda ao passar pelo trilho, a barra lubrificadora põe essa quantidade de graxa aqui entre os dois na interface e a roda passa e pega essa graxa e ao seguir o movimento da roda essa graxa é injetada. Então, a gente fez aqui um disco, a gente colocava a graxa os trilhos em um gabarito para ser sempre a mesma dimensão, porém esse gabarito ele tinha espessuras diferentes. A gente fez esses gabaritos com espessuras de 1 milímetro, 3 milímetros e 5 milímetros. Estou apresentando resultados de 1 e 3. E a gente põe esse disco a girar em uma determinada velocidade a graxa começa a escoar do disco, seria o que aconteceria na roda, em uma determinada velocidade a graxa escoaria. O que é interessante observar? Primeiro, que esses gráficos não estão na mesma escala. Aqui está mostrando a velocidade com que a graxa saiu do disco. Quando a gente tem muita graxa aqui, muita graxa na roda, uma espessura grande, ela escoa com uma velocidade muito menor. Então, observe que esse gráfico aqui, antes de 2,5 metros por segundo, todas as graxas já foram expelidas do disco, da roda. Enquanto com 1 milímetro, se a graxa estiver espalhada aqui com um filme mais fino, com 2,5 metros por segundo, nenhuma foi ejetada. Elas começaram aí a partir de 3,3. Então, isso é uma observação importante. Que a velocidade de ejeção aumenta com a redução do tamanho desse bulbo. A outra é que a velocidade aumenta também com a viscosidade. A gente observou isso para todas as graxas de novo aqui, exceto para a de cálcio. A teoria por trás disso está associada aos parâmetros geológicos da graxa. A gente está avançando bastante nisso, mas eu ainda não tenho isso para mostrar para vocês aqui agora. Agora, o resumo disso tudo é que é um problema, né? Nós ensaiamos, vamos lá, graxas com espessante de cálcio, graxas com espessante de lítio, graxas com alta viscosidade, com viscosidade média, com baixa viscosidade. O menor atrito a gente obteve com lítio e baixa viscosidade. O menor desgaste, com cálcio e alta viscosidade. A menor propagação de trinca, lítio, baixa viscosidade. A maior retentividade, tanto faz o espessante, desde que a viscosidade seja alta. A maior velocidade crítica foi lítio com alta viscosidade. E aí vem a pergunta, e agora? Tem resultados antagônicos aqui. O que é bom para o atrito é ruim para o desgaste? O que é bom para o desgaste é ruim para o atrito? O que é bom para o atrito é ruim para a retentividade? Como que a gente leva isso tudo em conta? Então, para ponderar a importância disso tudo, primeiro a gente colocou em perspectiva os valores de atrito e desgaste medidos lubrificados em relação aos valores a seco. Quando a gente faz isso, quando a gente põe aqui um valor médio a seco que a gente obtém nos nossos ensaios, tanto para atrito quanto para desgaste, a gente observa que a diferença entre graxas é praticamente nenhuma. É praticamente insignificante quando a gente compara com os valores a seco. Ou seja, se a gente pensar em retentividade, a retentividade ela cobre 30% da curva. Não adianta em nada você ter a graxa com o menor atrito possível, o menor desgaste possível em 30% da curva. Se no restante da curva a gente vai ter esse desgaste e esse atrito que são muito altos que é o relativo a um atrito e um desgaste seco. Então, pensando nisso, a gente criou uma equação que a gente definiu como índice de desempenho de graxa e eu vou explicar essa equação com esse gráfico aqui. Então, nesse gráfico o que nós temos no eixo Y? A gente tem o coeficiente de atrito vezes o desgaste, valores medidos. E o coeficiente de atrito vezes o desgaste seco é muito maior do que o lubrificado. O seco tem um valor único aqui que geralmente é um valor único e o lubrificado dependendo da graxa pode estar um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. E essa distância vamos supor aqui que seja a distância de uma curva. Uma curva ali, sei lá, uma curva bem aberta com uns 2, 3 km de curva. Se eu faço essa curva sem lubrificação, peito toda a curva sem lubrificação, eu gasto toda essa energia. Eu estou chamando esse quadradão de energia aqui. O coeficiente de atrito vezes o desgaste vezes toda essa distância da curva aqui que eu estou fazendo ela seco. Se eu faço essa curva lubrificada, eu gasto só essa energia que é muito menor. Agora vamos dizer que eu tenho uma graxa que ela tem uma retentividade que vai, sei lá, até 80% da curva. Eu gastei essa energia até 80% da curva e essa no final. O GTI é esse quadrado branco. É o que eu salvei. Então como que é essa equação? É simples. A área do quadrado aqui é base vezes altura. A base é essa distância, o ΦVc. Isso aqui é uma outra equação que depende da retentividade, dos ensaios twin-discos e da velocidade crítica, quantidade de gaste que a gente perde. E o eixo Y é o coeficiente vezes o desgaste a seco menos o coeficiente de atrito vezes o desgaste lubrificado. Isso tudo a gente divide por esse total que é o comprimento da curva vezes o atrito vezes o desgaste a seco. E a gente tem um valor que vai variar entre 0 e 1 e quanto maior ele for melhor é o desempenho dessa graxa lubrificante. O fator propagação de trinco não entrou aqui e a gente está utilizando ele como fator de classificação. Ou seja, a gente está evitando graxas que apresentem esse tipo de comportamento. Aqui só um exemplo, uma graxa teria uma boa retentividade e uma graxa ter uma péssima retentividade que é um GPI bem pequeno. Quando a gente aplicou isso para todos os nove lubrificantes estudados, eles todos tiveram valores bem similares e teve uma graxa aqui, duas que se destacaram, sendo que teve o melhor desempenho foi uma graxa de lítio, óleo mineral de alta viscosidade, muito alta viscosidade, aqui de 500 centoestotes. E isso mostra claramente que com o que a gente fez até agora, esse aqui seria o lubrificante que nós aconselharíamos para utilizar para lubrificação de canto de bitó. O fator ali que eu mencionei aqui de classificação, essa aqui teve um desempenho bom, mas como a gente verificou que ela faz propaga trinca, seria nesse momento bom evitar pelo menos até que os nossos estudos mais avançados sobre esse assunto realmente concluam que ela propaga ou não essas trincas de maneira muito rápida como a gente viu até então. Aí vem a pergunta, e aí, tá tudo pronto? A resposta é não. Primeiro, porque a gente nesse momento só mediu o atrito de desgaste considerando um pino chato, que está associado às baixas pressões de contato. A gente precisa reproduzir para essas nove graxas ensaios com uma pressão maior para verificar se a hierarquia se mantém. E a gente sabe que ela pode não se manter porque alguns aditivos eles atuam apenas sobre condições de alta pressão, alta carga, alta velocidade, alta temperatura. Também não está pronto, isso aqui é muito importante, porque o procedimento de medição de retentividade não está estabelecido. Apesar do mundo usar TwinDisc, existem TwinDisc com discos de 30 milímetros, 60 milímetros, 300 milímetros com acabamento A, B e C. E o que nós percebemos? Quando a gente testou essas mesmas nove graxas em duas, em dois equipamentos diferentes, um na LB Foster e um em Medellín, no laboratório de Medellín, na Colômbia, a gente verificou que quando no eixo X a gente tem aquela espessura de filme lubrificante que eu mencionei lá que dá para medir, é pequena, que é o que acontece em campo, porque em campo a marca de desgaste comprova para a gente que a espessura de filme é pequena, que tem contato metálico, a gente tem os resultados que eu apresentei. Quando a gente tem uma espessura de filme muito grande, a gente não consegue hierarquizar, as graxas têm um comportamento semelhante e uma dispersão muito grande. Então, a nossa convicção hoje é que realmente isso que está feito aqui é mais indicado, mas a gente ainda está estudando uma nova hipótese que o mais correto não seria nem usar TwinDisc e utilizar o pino disco para fazer isso, visto que ele reproduz o movimento de escorregamento puro entre pino e disco para medir a retentividade. A gente já tem uns resultados muito interessantes aqui utilizando esse equipamento para medir a retentividade. Eu também digo que não está tudo pronto porque a gente ainda vai fazer tudo, esse equipamento grande, que tem 4,5 metros meio que a gente consegue aplicar cargas e velocidades nessa roda que ela se desloca sobre o trilho para validar os nossos resultados e a Vale, eles colaboram muito conosco, principalmente a equipe técnica, eles fazem uma apreciação dos resultados que a gente envia e uma avaliação para saber o que a gente leva para teste em campo ou não. E por fim, até esse momento a gente só estudou o bisulfeto de molibdeno, o tal do M.O.S.2 e o grafite como aditivo, sólidos, mas a gente está agora avaliando um terceiro que é uma nanopartícula que foi desenvolvida pelo grupo também e que a gente acredita que tem um potencial de melhoria para aumentar a retentividade muito grande. Então, as conclusões preliminares desse trabalho é que a gente tem um procedimento de ensaio multiscala que ele está em desenvolvimento na UTF-PR em uma fase já bem avançada, que os resultados preliminares que nós obtivemos eles permitiram mostrar tanto o efeito do espessante quanto da viscosidade de maneira bem sistemática e dos aditivos de maneira menos sistemática eu comparar as graxas formuladas com os comerciais e os resultados indicam que graxas de lítio com óleo mineral e alta viscosidade tem um melhor desempenho. Eu não apresentei isso aqui mas assim procedimentos similares é claro adaptado para a realidade do modificador de atrito já foram aplicados para quatro modificadores de atrito distintos e os resultados eles indicam num primeiro momento algo importante um trabalho muito bacana também feito pelo professor Paulo May na Unicamp que o mecanismo de ação do modificador de atrito não é necessariamente aquela ideia de formar um filme espesso tipo uma borracha que separa os corpos e está mais associada a formação a um filme de reação química que depende das características geométricas e químicas da superfície antes de você colocar o modificador de atrito então eu encerro a minha apresentação por aqui e me coloco à disposição para responder possíveis questionamentos da audiência muito obrigado professor Thiago agradeço imensamente a sua apresentação trouxe muita informação importante para nós e eu gostaria agora de ver com o mediador o professor Leonardo perguntas que foram feitas quais acho que deu uma cortadinha está me ouvindo de novo estou ouvindo então vamos lá para a nossa primeira pergunta uma pergunta é se existem lubrificantes fabricados no Brasil que possam ser utilizados no gerenciamento do atrito de ferrovias sim existem para graxas lubrificantes existem vários tem mais de um de um fornecedor para os modificadores de atrito existem existe um que é de nosso conhecimento que é de meu conhecimento pelo menos e o produto deles nesse momento está em análise e como é um é um tema um pouco mais novo para nós a gente ainda está fazendo uma análise bem inicial que é realmente comparando os diferentes produtos porém seguindo uma metodologia que está sendo desenvolvida pelo professor Paulo Meino de Camp para medir o desempenho desses produtos mas existe para graxa mais de fabricante e para o modificador de atrito pelo menos um está certo é tanto o lubrificante a pergunta só complementando tanto o lubrificante quanto o modificador de atrito essa é a pergunta completa que se responde anteriormente agora no caso o professor no caso de modificadores de atrito como sugere a melhor forma de medição do desempenho em campo e como enxerga o desenvolvimento de um modificador de atrito nacional do Décio Vicente eu vou começar pela segunda pergunta porque eu acho que ela é mais fácil eu enxergo que há possibilidade de se desenvolver isso aqui no Brasil agora precisa ter uma empresa com uma estrutura grande uma capacidade para conseguir fazer isso agora a tecnologia necessária para se fazer certamente existe no Brasil é possível para medir o desempenho em campo dos modificadores de atrito é algo bastante complexo existem muitos resultados na literatura mostrando diferentes maneiras aqui me parece a minha aposta hoje é que algumas locomotivas elas tem um controle de tração tão bom que você consegue saber o atrito da roda em locais com e sem modificador de atrito com o controle da tração do veículo não existem artigos feitos pelos grupos suecos em que eles controlam a tração separadamente de cada roda ao passar pelos modificadores de atrito conseguem obter o valor que o modificador de atrito está gerando naquela interface e aí você realmente vê na hora esse efeito em termos de atrito em termos de trinca eu imagino que é o que as ferrovias no Brasil já fazem basicamente é uma observação visual comparando trechos com diferentes modificadores de atrito mas tem que esperar um tempo para se ter uma comparação justa e comparar com e sem o modificador além disso outras maneiras de fazer que são as clássicas a utilização do L sobre V utilizando extensômetros em campo e por fim e por fim outra maneira de se fazer essa verificação do Tor é medir o consumo de combustível que também é bastante complicado manter uma ferrovia inteira por alguns dias ou semanas operando sem essas tecnologias para você ter uma média robusta e depois repetir isso aplicando essas tecnologias todas essas opções elas estão disponíveis na literatura existem diretrizes de como fazer eu tenho pouca vivência em campo para dizer qual que é mais fácil de ser aplicada ou qual que é melhor e obrigado pela pergunta Deste uma segunda pergunta do Iezid de Azaf seria se haveria uma mudança na retentividade ou atlita após o processo de esmerilhamento em trilhos com certeza os resultados daquele equipamento TwinDisk que hoje é utilizado para medir a retentividade existem vários resultados em que o pessoal muda a rugosidade desses discos e repete os ensaios e aí verifica-se que quanto mais ou menos rugoso diferente vai ser a retentividade do lubrificante muda com certeza mas como a mudança no trilho também é muito rápida após o esmerilhamento você fica com o trilho com uma rugosidade muito grosseira mas poucos dias depois já está com um nível de amaciamento próximo ao que fica depois disso então os estudos que a gente está fazendo é com corpos de prova que representam essa segunda região após o amaciamento então a gente não fez nenhum estudo com corpos de prova muito rugosos para avaliar a retentividade logo após o processo de esmerilhamento mas certamente vai mudar e vai diminuir pelo menos localmente pelo menos no início vai mudar pelo menos no início vai mudar e vai diminuir vai ter um impacto negativo ali talvez no primeiro dia entendi mais uma pergunta do professor Alfredo da Politécnica da USP gostaria de saber se do ponto de vista ambiental dessas graxas se elas possuem o mesmo desempenho ou seja se elas podem ser aplicadas de forma satisfatória em campo excelente pergunta as seis graxas que nós formulamos elas tem as mesmas bases que as graxas comerciais utilizadas hoje em dia o princípio que nós utilizamos para fazer a formulação foi através de pesquisa de campo e a gente fez formulações baseadas nas que são mais usadas em vias férreas no mundo então as que nós formulamos tem exatamente o mesmo impacto das que já são usadas hoje uma das que nós testamos é biodegradável ela teria um impacto ambiental muito menor e essa graxa ela teve o terceiro maior GPI ela teve um mérito muito relevante ou seja seria uma possível concorrente principalmente se a gente levar em consideração o baixo impacto ambiental que ela tem está ótimo eu não sei com relação ao nosso tempo se estamos dentro do prazo ainda temos mais uma pergunta que você vê alguma maneira de integrar o índice de performance em um modelo numérico para simular como que isso evolui ao longo de uma curva é a pergunta do professor Leonardo Barufaldi é o nosso é o nosso objetivo mas infelizmente nesse momento simulação de um contato lubrificado no regime limítrofe que a gente chama é muito complexo porque envolve muita química tá o que faz uma graxa ser carreada e ficar fixada no trilho está muito associado a tração fisico-química afinidade química que ela tem com o material do trilho e esse tipo de modelagem para os engenheiros mecânicos é muito complexo envolve fenômenos que a gente não estudou nas nossas raízes nas nossas bases é algo que nós tensionamos no longo prazo mas nesse momento eu não conheço nenhum modelo existente que seja válido para simulação de modificante assim os modelos que existem utilizando dados empíricos a partir de medições etc são muito bons mas tentar transformar esses dados empíricos num modelo baseado em fenômenos físicos e químicos é difícil bem difícil não é né é está lendo aí né vocês variam a concentração de molibdenio Essa também é uma etapa futura do trabalho e tanto para modificador de atrito quanto para graxas, que é um componente que tem em ambos nos resultados que eu mostrei nós não variamos as concentrações dos aditivos a gente só variou tipos de aditivos, a gente usou o mesmo pacote agora a gente está incluindo um terceiro tipo de aditivo sólido que é uma nanopartícula ferromagnética mas variar o percentual de molibdênio certamente é muito importante porque existem resultados do TTCI, de ensaios de campo, que corroboram inclusive com os nossos, mostrando que as graxas mais viscosas e com maior percentual de MOS2 foram as que apresentaram maior retentividade então é um dos estudos que a gente quer fazer, porque já existem resultados apesar deles terem 20 ou 30 anos A temperatura é um parâmetro também que vocês a muita concentração, né? Complementando a temperatura é um parâmetro também da simulação de vocês? Nós fizemos resultados principalmente os de caracterização a 20, 40 e 80 graus e a gente consegue prever e ir no meio utilizando algumas regras de interpolação os ensaios tribológicos a maioria deles a gente só fez a uma temperatura que a gente focou numa temperatura próxima à temperatura do que a gente observou em campo, né? Em algumas visitas que a gente fez na Vale É, que varia São muito demorados os ensaios infelizmente Entendi Vamos lá Graxas armazenadas ao lado da via podem perder as propriedades devido ao tempo e temperatura de armazenamento? Seu Newton de Freitas fazendo essa pergunta Depende do tempo A temperatura Mesmo que a gente considere as temperaturas bem quentes que podem ter na região norte aqui do Brasil Se a gente estiver falando de um tempo de até seis meses não seria um problema Agora, qual que é o problema? Quanto mais tempo armazenado e quanto mais quente maior é a separação do óleo da graxa E aí, antes de verter para o lubrificador convém fazer uma homogeneização da mesma Fazendo essa homogeneização não seria um problema Agora, se a gente estiver falando de períodos muito mais longos do que esse Alguns lubrificantes eles podem começar a ter um efeito catalítico de auto-oxidação Mas os aditivos usados para as graxas ferroviárias elas têm uma carga de antioxidantes grandes Eu não consigo te afirmar isso mas eu diria que não afetam as propriedades da graxa Me parece que o vídeo do Felipe travou aqui Uma outra pergunta Professor Felipe sou eu mesmo É possível que a graxa ela suba para a superfície do boleto a ponto de ser perigoso para o sistema para o transporte ou ainda só para complementar na mesma linha de raciocínio se existem casos de acidentes ou algum efeito colateral pelo uso da graxa que seja mais específico que tenha chamado atenção nesse tipo de emprego A possibilidade existe e ela ocorre principalmente se a instalação das réguas lubrificadoras não estiverem seguindo os procedimentos que devem estiver um pouco acima do que deve e se a quantidade de graxa que a bomba estiver injetando para o contato também for muito grande Então esses são os dois maiores riscos isso aí está associado a um erro de um erro humano de operação na hora de setar a bomba e de colocar Agora além desse erro humano mesmo que esteja tudo de acordo dependendo do perfil da roda e do trilho podendo estar muito desgastado você pode jogar um pouquinho para cima e isso pode gerar esses efeitos aí de perda de frenagem ou de patinagem que é indevido Eu não sei se atualmente isso tem sido algo relevante nas ferrovias do Brasil mas eu não vejo muitas reclamações sobre o assunto Eu ouvi algumas para falar a verdade o pessoal verificou que estava associada e a consistência da graxa fizeram uma mudança e melhorou Então assim existe e é importante e o cuidado principal no meu ponto de vista é um cuidado de operação de montagem e manutenção das características dos lubrificadores Pergunta do Isaías Isaías de Freitas Na sua opinião qual o maior desafio para essa área de lubrificantes na ferrovia e também na academia pensando nos projetos Na academia o desafio é simular o que acontece no campo é muito difícil Nós temos ensaios no equipamento disco sobre disco publicados na literatura há mais de 20 anos atrás muito mais que isso tem vários resultados e agora recentemente tem novos resultados mostrando que depende de como você faz essa medição esse ensaio você tem resultados distintos a hierarquia de lubrificantes muda Então isso mostra que para ser representativo do que está em campo a gente tem que colocar muito mais esforço muito mais estudo em como executar os ensaios Então para mim esse é o principal desafio da academia é conseguir executar algo que seja representativo Em campo o desafio é medir a efetividade desses caras principalmente se a gente estiver querendo prolongar um ciclo de esmerilhamento quer saber se está desgastando menos demora para desgastar Você não pode fazer isso só uma vez tem que fazer umas 3, 4 medições porque tem questões sazonais que afetam o resultado Então o desafio é medir a eficiência em campo Quando a gente fala em medir o atrito mais ou menos tranquilo mas aí a medição do desgaste ao longo do tempo da retentividade é algo muito complicado tem que ter uma equipe dedicada então assim sai caro é difícil os equipamentos são pesados as curvas são no meio do nada então para mim o desafio em campo é medir e na academia conseguir reproduzir o que ocorre em campo Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Leonardo temos mais alguma pergunta ou já estamos no nosso prazo tem muitas perguntas o professor Thiago está é não é que o prazo já deu aqui solicitado então agradeço mais uma vez em nome de toda a comissão organizadora professor Thiago pela paciência pela resposta aos questionamentos ainda tinham mais algumas perguntas aqui mas se for o caso aí o contato posterior o senhor poderia responder a todos agradeço mais uma vez e uma boa tarde a todos boa tarde obrigado Felipe obrigado aí a presença e aos questionamentos de todos e aos questionamentos e aos questionamentos